O Maranhão foi um dos estados escolhidos para participar da missão oficial ao Brasil da relatora especial Ashwini Kepi, sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância conexa. É um momento extremamente positivo. Nós avaliamos como fortalece muito mais as ações que o governo do estado já desenvolve na perspectiva da promoção da igualdade racial e do combate ao racismo. É lógico que nós ainda temos muitos desafios. A questão racial no Brasil é secular no que diz respeito às discriminações, ao racismo. É um fenômeno secular e que ainda precisa que nós tenhamos medidas, que se tome medidas mais avançadas, mais contundentes. A relatora se reuniu com representantes do governo do Maranhão, com ênfase nas áreas de direitos humanos, igualdade racial, segurança pública, educação, saúde e cultura. A reunião foi articulada pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Divisão de Direitos Humanos, junto à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Nós vamos tratar de várias iniciativas do governo do estado do Maranhão em combate a todas as formas de racismo. Então, aqui nós mobilizamos vários órgãos do governo do estado. O governador Carlos Brandão participou ativamente dessa mobilização para que a gente pudesse apresentar para a relatora da ONU, que é uma mulher do país da Índia, apresentar todas essas iniciativas na área da educação, na área da saúde, na área do desenvolvimento social, na área da igualdade racial. E aqui nós vamos apresentar essas inúmeras atividades. O mandato da relatoria aborta a desigualdade contra afrodescendentes, árabes, muçulmanos e todos os outros segmentos mencionados na Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial e na declaração e programa de ação de Durban. Um momento desse, ele abre um leque de possibilidades e de ver, de nos mostrar a importância que tem dessa discussão, o quanto ainda é necessário.